A meningite é uma infecção na meninge, membrana que envolve a medula espinhal, ocasionada por bactérias ou vírus, atingindo principalmente crianças menores de 2 anos. É uma doença séria que deve ser tratada com acompanhamento médico, pois pode causar lesões mentais, motoras, auditivas e até óbito. A pequena Hermione Rose Alley, de apenas 1 ano, mostra como vem superando os obstáculos após a enfermidade, que deixou sequelas. Em setembro de 2014, os médicos confirmaram que a Hermione estava com meningite e deram a ela apenas 10% de chances de sobreviver. E com o agravamento do quadro clínico, tiveram de amputar suas perninhas, bracinhos e a ponta do nariz. Contudo, isso não foi o suficiente para tirar o sorriso da pequena. Após passar por 10 cirurgias, venceu a doença e, atualmente, luta para se adaptar à nova condição de vida. Através da solidariedade de vizinhos, foi organizada uma campanha de arrecadação online, para que a garotinha ganhasse uma cadeira de rodas adaptadas às suas necessidades. A tecnologia do equipamento permite que a Hermione se locomova apenas com seu tronco e, assim, tenha mais autonomia. Um exemplo de altruísmo e superação para deixar sua semana mais bonita. Obrigado. Obrigado.